Oi galera que é um negócio na área e dessa vez é simplesmente um vídeo rápido para dizer que eu vou postar futuramente no canal até porque muita gente tem dúvida em relação a certo aspecto então a gente simplesmente vai vai tentar o máximo de dúvida possível e também pedir aquele apoio para galera que acompanha o canal a gente tá batendo certas metas que até tá me surpreendendo mas a meta atual é bater 500 inscrito então vamos ver se a gente consegue atingir esse patamar né no mas vamos lá o que que eu tô fazendo no atual momento bom eu sempre comento para galera fazer é fazer diárias fazer a torre fazer a torre do abandonado e se puder fazer o desconhecido bom vocês podem ver tô quase zerando aqui a torre dos abandonados e a fazer isso que que eu vou fazer vou continuar com esse personagem não eu vou simplesmente passar para dual e fazer o mesmo sistema lembrando que as usuários vai depender do seu pp né eu vou fazer a torre eu vou fazer a utopia e talvez se passar de 5k de pp ou 6k de pp se eu tiver com bando com a outra conta dá para mim fazer todos abandonados não mais o tempo aqui não valeria a pena você fazer com o pp muito baixo a menos é claro se tiver com a deus conta rodando beleza mas vamos lá é que eu vou fazer futuramente porque eu tô agora com um pouco de tempo livre só que vamos dizer que vai ser por um curto tempo mas eu vou fazer vídeo sobre profissão tá bom é uma aba que até agora eu não não citei no no canal que agora vai merecer um certo crédito agora porque agora porque eu acho que a maioria do pessoal pelo menos que me acompanha já tá de épico e se não tiver de épico com certeza já pegou e já pegou o seu sagrado que uma sombra de dúvida deve ter gente aí que deve ter pegado sagrado com profissão como assim vamos pegar por exemplo do meu né só que pronto só isso aqui só logo de primeira esse aqui ó dá três porcentagem alquimia que eu vou ressaltar logo alquimia como a melhor profissão do jogo para iniciante para fit to play tá bom se você quiser saber o porquê dessa profissão é o melhor isso aí eu vou e isso aí eu vou mostrar no próximo vídeo no detalhe por detalhe porque alquimia a melhor profissão para você seguir tá bom tá e qual vai ser o próximo vídeo fora a profissão vai ser sobre o códex de monstro é este sistema Zinho aqui que para muitas pessoas tem muita dúvida em relação a isso e realmente para quem tá me ensinando o game é um baita de um rolo mas eu vou explicar detalhadamente ó até juntando aqui para explicar no vídeo como você deve fazer da melhor forma que você tem que para fazer e o que você deve fazer para que você ser no fit to play você deixou vamos dizer avô lua porque não tem como a gente se comparar com o peito em galera apesar que tecnicamente eu não sou na fit tome né mas eu não cacho horrores por exemplo dos card gold 2k de gold vou lá e comprou os códex na loja não faço isso porque isso é minha perda de dinheiro bom então eu sou tecnicamente fit to play comprar com os peito em né mas para galera do canal que me acompanha sabe muito bem eu posso sempre que eu ganho sempre que eu não ganho aí galera e outro detalhe importante tô fazendo algum dinheiro nesse pelo menos uma semana no número n a resposta é não tá aí você pergunta por que o jogo flopou não questão simplesmente que o mercado ele teve uma cilada muito grande e os itens não estão compensando você vender lógico você tiver presente dinheiro você vende lá para vocês terem noção eu tô com 122 de áudio tô vendendo não vendo porque simplesmente o preço real total não tá compensando eu tava 25 ontem tá 22 a hoje tô esperando bater uns uns 10 talvez até 12 para começar a pensar em vender mas isso aí vai de gosto não galera se tiver precisando de dinheiro no caso seu tivesse precisando de dinheiro eu colocar essa porra que a venda e forço mundo né vocês podem ver aqui ó os tiros esse aqui tá em tudo que é que é personagem de todas as contas tá dá o estilo no final e ver se eu comemoro esse choro de uma vez mas é isso aí galera no massa é só para demonstrar o que eu vou passar futuramente o mais rápido possível talvez hoje eu já poste outro vídeo ela tá no sobre a profissão mas vamos ver se dá tempo né e isso aí galera não se for inscrito se inscreva a gente tá chegando no próximo tecnicamente no lançamento do night crow que vai ter conteúdo para assim para o canal crescer porque infelizmente não tem nenhum como eu fazer live vocês podem eu vou fazer lá e fazer isso aqui ela tem um live off off stream né mas fazer live off stream não dá muita coisa não mas talvez eu deixe um personagem aqui batendo para vocês eu como é que é realmente é bom que ninguém se não é mas é isso aí galera e para mostrar o que eu vou trazer para vocês e tem outras dicas valiosas que saiu vou deixar para depois né e sabe que eu sou sempre daquele cara aqui antes de mandar uma bomba é simplesmente aquela cravada fala redondo porque esse vídeo que eu postei sobre como como vocês pegaram os avatares é e teve gente eu não não é que eu acompanho teve gente que falou para mim que teve pessoas de canal grande que com a minha ideia e aí que tá minha ideia eu já tava postando duas semanas antes acho que três semanas antes eu tava falando que eu postei esse vídeo então para não ter mais esse tipo de cloning mas tecnicamente vai ter né gente com uma ideia de canal pequeno para simplesmente crescer eu vou fazer o mesmo sistema vou postar uma dica outra importante mas no futuro não agora tá bom mas é isso aí e fui e aí e e e